sobre o acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, tendo em vista as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é correto afirmar que os escrivães judiciais e os chefes de sessão judiciária manteram, pessoalmente ou mediante servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame, por qualquer pessoa, no balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 157. Parágrafo único. Os escrivães judiciais e os chefes de sessão judiciária manteram, pessoalmente ou mediante servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame, por qualquer pessoa, no balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa.